Então, a ideia aqui é a gente falar um pouquinho sobre SG e como é que essas três letrinhas funcionam na prática, mas tentando simplificar. Então, vamos lá. O assunto é um pouquinho diferente da parte de programação, que estava rolando aqui, mas vem comigo, respira fundo, vou tentar não entediar vocês, vai dar tudo certo. Bom, afinal de contas, o que é esse tal DSG? Eu não sei o quanto vocês já ouviram falar dessa letrinha, mas ela aparece em todo lugar, e principalmente nos últimos dois anos ela vem e vem com muita força aparecendo em todas as matérias, na mídia, para lá e para cá. O que é? O que são essas letrinhas? O que elas significam? Eu trouxe aqui só alguns apanhados de notícias que apareceram, e essa daqui, juro, é um Google rapidinho das últimas duas semanas, eu até dei uma extravasada um pouquinho maior no tempo ali, até dois meses, mas, gente, é muito assunto que tem. Todo mundo quer falar sobre isso, mas está certo o que esse é falado, ou não está, tem certo, não tem certo, não tem certo e errado, enfim. Vamos discutir um pouquinho aqui, inclusive vamos desmistificar um pouco, eu gosto muito dessa última frase que fala que o DSG não é uma varinha mágica que vai transformar tudo em ouro, então não é do dia para a noite, mas se não é do dia para a noite, o que ele veio fazer aqui? Bom, não sei se vocês já ouviram, mas eu gosto de trazer bastante essa reportagem do The Economist, ela saiu em julho, julho agora, ela é uma reportagem que é bem crítica em relação ao ESG, ela pega e historia os últimos dois anos desse tsunami da onda ESG que veio, e ela traz de forma muito cética, dizendo, ESG, as três palavrinhas, as três letras que não vão salvar o mundo. tem um fundo de verdade nisso, porque na verdade o que é que vai salvar o mundo? Bom, pergunta complexa, mas definitivamente não é o ESG se ele não for colocado em prática, isso sim, isso eu concordo com eles em definitivo, mas aqui tem pano para manga, tem muita discussão, eu deixo a dica, é uma reportagem longa, porque na verdade nem é uma reportagem, é uma edição inteira que eles fizeram dedicada ao ESG, tamanha importância, mas vale ler para ter argumentos críticos sobre o que é essa tal desse ESG. Gente, eu vou precisar historiar um pouquinho para a gente falar sobre onde começou esse ESG. Então, na verdade, ESG não é uma coisa nova, desculpa se eu quebro aqui alguns corações mais românticos, não aconteceu do segundo ano, de dois anos para cá, não veio na pandemia, não surgiu agora, ele vem crescendo e vem ajustando, hoje chama ESG. Então, lá atrás, depois da Segunda Guerra Mundial, quando o mundo precisou se reestruturar em termos econômicos, lá atrás começou a primeira sementinha do que hoje a gente também chama de ESG, lá atrás começou a ser falado em desenvolvimento sustentável. Esse é um marco bem importante. Eu vou trazer alguns outros aqui para frente, bem rapidinho, mas tem muito mais tema dentro dessa história aqui do ESG. Dando um salto para 1992, essa é uma data também bem emblemática dentro da agenda do ESG. Por quê? Em 1992 acontece a Eco 92, ou Rio 92. É a primeira conferência da ONU para o Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Aqui é a primeira vez onde consegue-se juntar líderes das principais economias e discutir o assunto em profundidade. Aqui que a agenda ganha força. A gente dá o salto de 92 para 97, é legal pontuar aqui a criação do GRI. GRI hoje é uma das formas mais amplamente colocadas em prática de relatar, fazer reports sobre o ESG. É uma das metodologias, tem outras também, mas é legal falar que ele também veio lá de trás. Em 98, esse marco eu acho bem emblemático. Até 98 falava-se muito de indicadores mais econômicos. O PIB era a nossa grande referência. Em 98 é criado o IDH. Então, em 98, começa-se a trazer também o desenvolvimento humano para dentro dessas discussões todas. Como é que isso se correlaciona com o crescimento econômico? Como é que as pessoas ficam junto dentro desse assunto? Bom, chegamos nos anos 2000 e aqui tem uma grande virada de chave. O milênio novo que entrou, ele trouxe também uma nova visão de impacto e responsabilidade. Aqui a palavrinha accountability vai contar muito. Aqui relatar, falar sobre, numerar, mensurar, isso tudo vai começar a entrar na conta e com muito peso. Aqui tem também uma grande divisão de panorama, vamos chamar assim. Aqui a gente começa a falar pela perspectiva da sustentabilidade de stakeholders e não mais de shareholders. Tá, mas o que é isso, Larissa? Bom, basicamente, shareholders são os acionistas. Quando a gente fala em stakeholders, a gente está falando não só dos acionistas, mas do consumidor final, dos diretores da empresa, dos colaboradores. A gente está falando de todo mundo que se relaciona com uma marca. E por que que teve essa divisão? Porque agora essas pessoas entram na discussão sobre onde é que estamos no SG e como é que faremos isso. Bom, em 2004, oficialmente é criado ali entre 2004 e 2005 o termo SG e aqui que ele vem ganhando força de verdade como SG. SG, ele surgiu dentro da bolha do mercado financeiro. Eu gosto de brincar com isso. Já vou contar um pouquinho mais da diferença de sustentabilidade e SG. Vocês vão reparar que eu falo bastante os dois termos, às vezes um, às vezes outro, não é a mesma coisa. Mas um recorte que eu gosto de fazer para tentar simplificar é o SG, ele nasceu com foco em investimento de capital no mercado financeiro. Em 2015, outro marco bem importante que eu vou falar ao longo desse papo sobre SG são a criação das ODSs. ODSs também vinda da ONU, das conferências do clima e do meio ambiente. ODSs são objetivos pelo desenvolvimento sustentável. São metas que a ONU tentou colocar como uma pauta comum e tentar que isso fosse a linguagem mais simples de todo mundo falar a respeito dessa tal, dessa sustentabilidade com metas, com compromissos. Então, vem de uma forma legal de falar, uma forma colorida, é bem divertido de falar sobre SG, que é uma agenda bem pesadona. Bom, e aí começamos a pandemia, 2020, 2021, a onda SG no pico dela. Ou também, como dizem, o tsunami SG. Ele veio com força, ele pegou bem pesado e ele vai continuar. Então, não é uma onda passageira. Agora, gente, em 2022, nesse quase finalzinho de pandemia, a gente já se pergunta, e o que é que vem agora pela frente em termos de SG? O que a gente vai juntar nessas siglas? Já estão falando em SGTEC, então, SGT. E a inovação, como é que a inovação também junta, soma, dentro dessa agenda? Bom, para falar de SG, tem que falar de sustentabilidade. Conceito rapidinho aqui. O tripé da sustentabilidade é um triângulo, são três pilares, e eles se relacionam. Pilar do ambiental, do social e da governança. Não é sustentabilidade se não tiver um deles. Então, se não tiver governança ali no processo que eu estou fazendo, ele vai ser uma mitigação de impacto social, ambiental, por exemplo. Ele vai ser uma ação ou um projeto com esse foco. Se ele tiver os três, ele é considerado sustentabilidade. E aqui eu estou sendo supergeneralista para tentar explicar. A tal da sustentabilidade é justamente, então, a integração, é aquele meinho desses três pontos juntos. Bom, mas espera aí. Respira um pouquinho, eu sei que eu já falei para caramba, eu comecei falando de SG e eu nem me apresentei. Então, gente, prazer, eu sou a Larissa. O pessoal acabou me apresentando, mas eu não falei um pouquinho sobre mim, mas bem rapidinho. Eu trabalho na área de sustentabilidade, com sustentabilidade, há mais de 15, 16 anos. Então, tem um pouquinho de tempo que eu trabalho com isso. E eu tenho o super prazer de trabalhar com um assunto que eu gosto muito. É um assunto que brilha o meu olho, é um assunto que tem a ver com o meu propósito. Então, eu gosto demais de fazer e eu sei que eu sou uma pessoa privilegiada por isso. Mas é justamente por isso que eu gosto de compartilhar a minha história e tudo o que eu aprendi nessa trajetória. Porque se tem uma coisa que eu aprendi dentro disso tudo, não adianta ser um super especialista se eu não compartilhar o meu conhecimento, se eu não passar isso adiante para que as próximas gerações continuem fazendo e partam de pontos mais para frente do que a gente está hoje. Então, minha grande temática aqui é sustentabilidade ou ESG é para todos. Todo mundo tem que falar e se apropriar desse assunto. Então, bora simplificar, né? Bora falar sobre isso. E voltando à nossa sigla, aqui eu já coloquei ela um pouquinho diferente. ESG, ela está em inglês. Ela vem de Environmental, Social e Governance. Mas a brasileirando é a ASG, porque o A é o ambiental. Então, são as três perninhas dada sustentabilidade. E, de novo, de uma forma bem generalista, tentando simplificar, é mais ou menos a sustentabilidade pelo olhar do mercado financeiro, que traz, então, para dentro dessa ferramenta, um foco maior para a gestão de capital, para a gestão de risco, para essa parte de, realmente, análise de portfólio. De novo, bem genérico. Bom, dentro da agenda do ambiental tem muitos sub-temas. Basicamente, falar do ambiental é falar sobre como é que a gente lida com os recursos naturais e com os recursos, com as matérias-primas que existem aqui. Basicamente, energia, água, ar, o planeta Terra. Como é que a gente se relaciona com isso? Falar sobre o S é pessoas, gente. São todas as pessoas envolvidas na cadeia. Aqui a gente fala, de novo, colaboradores, diretoria, se leva os gerentes. Falamos também de consumidores final, falamos de acionistas, todas as pessoas. E o G, eu costumo brincar, que é quem coloca a ordem toda na casa. Porque, sem processo e sem organização, não tem como as outras duas agendas também funcionarem. Vai funcionar, mas vai funcionar meio, mais ou menos. Então, o G, ele permeia tudo e ele coloca uma ordem ali também no processo. Bom, como eu comentei, tem muito assunto aqui dentro. Eu até destaquei um três aqui, um para cada um dos pilares. Assuntos que estão mais em alta neste momento hoje. Então, por exemplo, dentro do ambiental, a gente fala muito da crise climática. Eu até coloquei mudança climática, mas já ajustei aqui minha terminologia, porque é verdade, não é sobre mudança climática, é crise climática. Dentro da agenda do social, fala-se muito em diversidade. Eu costumo dizer que talvez seja a forma mais simples de começar a jornada do social, porque ela é difícil de fazer, ela é indigesta, mas ela é necessária. A gente precisa falar de minorias, a gente precisa falar de uma série de coisas. E dentro de governança, um assunto que está super em alta e é muito necessário, é a questão do combate à corrupção e à transparência. Bom, polêmicas à parte, ESG, assim como todas as temáticas da nossa vida, está em evolução. ESG, ela é uma onda que começou. Ela é uma onda que vai crescer e ela vai evoluir. Talvez ela mude de nome. Não sei. Perguntas, né? Mas faz parte do processo evoluir. E como faz parte desse processo também crescer, eu entendo que hoje a gente, ao falar de ESG, a gente está no início da transição. Tem um processo aí pela frente, gente. Não vai ser do dia para a noite. Lembra de um dos highlights da reportagem? ESG não é a varinha mágica que vai mudar tudo de um dia para o outro. É justamente isso. Tem uma transição, né? E, afinal de contas, tem que relembrar que a gente está hoje no mundo com quase 8 bilhões de pessoas. A expectativa da ONU é que para 2050, esse número seja de 9 bilhões de pessoas. Eu não sei nem mensurar isso daqui. É tanto zero junto. Eu só sei que tem gente de mais por metro quadrado e um planeta só para a gente viver. Então, a gente precisa equilibrar de novo essa relação. Mas muita calma nessa hora. Vamos respirar um pouquinho. Falar de ESG também não é só contar desgraças e falar sobre calamidades públicas. Mas como é que a gente traduz esse ESG para o nosso dia a dia? Como é que a gente, pessoa física, pode fazer isso? Como é que as empresas estão fazendo isso? É um pouquinho aqui sobre o que a gente quer conversar. Bom, eu comentei das ODSs que lá em 2015 a ONU criou em uma das conferências das Nações Unidas, blá, blá, blá. Gente, as ODSs são uma forma bem simples de se falar na prática sobre o ESG. São 17 metas. Comentei que elas são todas coloridinhas e é justamente para engajar e para diferenciar também. ODSs são objetivos para o desenvolvimento sustentável. É uma forma de você falar com governos e você assumir compromissos públicos numa agenda mais macro, mas também ir descendo isso para a região, para a região, por exemplo, o país, dentro do país, para os estados, para as cidades, e dentro disso as empresas começarem a se correlacionar com essas metas e compromissos que os países assumiram nessas conferências da ONU. Parece um pouco abstrato, mas eu garanto, isso chega no nosso dia a dia. Chega porque isso reflete em políticas públicas. Chega porque isso reflete para a gente em lei. Então, a gente precisa começar a acordar e buscar o que é que tem dessas siglas todas no nosso dia a dia e como é que isso se relaciona. Vou dar um exemplo bem simples. Quem é que não sabe hoje o que é coleta seletiva? Lixo. Todo mundo gera lixo dentro de casa. Lixo está dentro de não só uma, mas algumas dessas agendas da ODS tem metas de redução de lixo, redução da produção desse lixo. A gente hoje enterra no Brasil a maioria do nosso lixo. Não é por aí. O que a gente faz? Não tem espaço para enterrar. Bom, ODSs à parte, falando um pouquinho de práticas de mercado, tem esse cara aqui, não sei se todo mundo conhece, mas ele é o Larry Fink. Ele é o CEO da BlackRock e tem uma importância nessa história da OSG. Desde 2008, quando aconteceu aquela quebra ali na Bolsa de Nova Iorque, anualmente a BlackRock, via o Larry Fink, ele emite uma carta que fala sobre o panorama e as expectativas sobre a OSG, motivando, mas principalmente motivando os investidores a cobrar do seu portfólio essas ações na prática e também dizendo o que é que eles estão fazendo. Então a BlackRock, na verdade, ela sempre esteve na vanguarda em relação ao que é a OSG, cobrando muito e se posicionando muito, eles foram, inclusive, um dos primeiros fundos a falar a gente não vai mais investir capital e empresa que não se compromete e que comprova isso em número. Empresa que relata e que coloca isso com transparência para que todo mundo saiba o que está acontecendo. Bom, a última carta da BlackRock, do Larry Fink, foi um pouco mais traumática, no sentido de, tinha muita expectativa em cima dele e o relato foi mais na linha de dar um passo para trás. Essa foi a interpretação mais geral em relação à carta do Larry. Bom, Larry, meu brother, né? O que acontece? Na verdade, tem uma questão que faz sentido desse posicionamento da BlackRock, a princípio, ter recuado um pouquinho. Não dá para ficar na vanguarda o tempo todo, tem que dar espaço também para as outras pessoas, mas, mais do que isso, lembra do processo de evolução? Eu entendo que faz parte desse processo ir e vir para a gente ajustar a rota e acelerar mais rápido. De repente, esse retrocesso, na próxima carta já vai vir três vezes mais forte em relação a compromissos. Vamos ver o que vem pela frente, né? Mas não é para... Acho que a mensagem que fica aqui é não é para ser pessimista, tá? Bom, mas a importância toda dessas cartas é elas mexem direto com os CEOs das empresas. É ali que a mensagem deveria chegar e deveria ser endereçada. E falando em CEOs, o último estudo que saiu em relação à pesquisa de opinião dos CEOs sobre o que é ESG e como é que isso está dentro do meu dia a dia da empresa, mostrou que 88% deles entendem que ESG tem impacto significativo dentro das empresas. E que 78% deles também vê impacto financeiro do ESG acontecendo. Então, assim, eles entendem como uma coisa boa. Agora, 34% deles só é que enxergam ações acontecendo na prática. Tem um abismo muito grande aqui, tem uma diferença muito grande. O que é que acontece para ter essa grande diferença? Não é simples colocar aquele mundo de nomes em prática. É uma jornada de longo prazo. Isso leva tempo. Infelizmente, ESG hoje, como muitas das outras temáticas, inclusive até dentro do mundo de tecnologia e inovação, é visto pela perspectiva do curto prazo e do imediatismo. Gente, mandorinha não faz verão. Eu estou super nas citações hoje. Mas é por aí, sabe? Tem que ter um planejamento. Sim, a gente consegue ver ESG entregar resultado no curto prazo, mas precisa desse planejamento a longo. É ali que vai de verdade acontecer os impactos. Bom, e como é que... Mais um pouquinho de como é que os CEOs ainda estão enxergando ESG. Deve estar um pouquinho pequeno, espero que não. Mas hoje metade das empresas, e aí falando dentro do mundo da bolsa de valores. Acho que subiu. Alô? Oi, oi. Oi? Foi. Então, só porque não queriam que eu falasse do mercado de investimento. Bom, mas falando sobre a bolsa de valores, teve uma pesquisa recente que saiu, foi um estudo, inclusive da PwC, da Price, que analisou como é que hoje o ESG está sendo relatado nos relatórios, nos reports para as bolsas. Aqui falando de Bovespa, né? Então, mais da metade das empresas no Brasil hoje não tem compromisso, por exemplo, com as emissões atmosféricas. Isso não está dentro ou atrelado com metas científicas. Está simplesmente colocado lá como um número macro absoluto. Não tem como comparar qual é a qualidade disso, né? Se eu não sei antes e depois, ele é só um número, ele não me diz muita coisa, né? Bom, outras coisas que a gente também vê acontecendo. A preocupação, obviamente, dos CEOs está no foco financeiro. Se a gente não virar essa chavinha e não ficar claro para todos os CEOs e todos os investidores, e na verdade, todo mundo que faz parte de marcas, e aqui eu digo consumidores também, se não ficar claro que a gente precisa trazer o ESG para dentro e tem um descompasso grande que precisa ser ajustado, aí vai ficar difícil, né? Eu gosto de lembrar nessa hora que, de novo, a gente tem um planeta só. Tem alguns números bem alarmantes que dizem que, por exemplo, a gente tem 60 anos só de solo saudável para a produção agrícola. Depois disso, vai ser um solo já degradado. É um solo que vai depender muito mais de químicos para ser restaurado e conseguir produzir a mesma coisa que ele produz hoje, né? Bom, como é que a gente fala, na verdade, qual é o grande gargalo hoje do ESG quando a gente fala nos relatórios, mas quando a gente fala do salto da teoria para a prática, medição, medir, medir, medir. Acho que é hoje o meu grande mantra quando eu vou falar e eu vou fazer ESG. É difícil quantificar. Já foi mais difícil. É aqui que eu acho que tem, inclusive, uma das grandes oportunidades para o mundo de tecnologia vir para dentro e abraçar essa agenda. A gente tem que conectar todo mundo junto. Inovação também tem que vir aqui para dentro. Eu já estou dando spoiler de coisas que vêm lá na frente. Mas esse é realmente o grande gargalo do ESG hoje. Medição. Medição nos relatórios, medição em números, em indicadores. Como é que os indicadores ficam mais interessantes e eles demonstram as coisas de forma eficiente para tomadas de decisão. Como é que isso é integrado na estratégia da empresa e vem de cima a baixo acontecendo. Bom, um outro recorte aqui sobre como é que aparece o risco do ESG em relação às bolsas, na leitura das bolsas. Hoje a gente tem... Me perdi aqui, gente. Não consigo ler o númerozinho, está muito pequenininho, mas depois eu posto para vocês esse material. Está bom? Bom, mas era um recorte que tentava mostrar o que é que tem sido mais falado dentro do ESG e como é que tem também um gap aqui dentro. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Esse gap, ele fala que da bolsa da Bovespa, hoje, das 100 empresas que integram o índice, apenas 29 delas, elas falam sobre ESG e elas relatam ESG. 29 de 100. Dentro dessas 29, só 21 conseguem endereçar metas ESG claras com o negócio. As outras, elas só jogam números ali. Então, tem uma maturidade a ser desenvolvida dentro desse cenário também. É a trajetória do ESG, a evolução do ESG, acontecendo na prática, no aprendizado, na dor, na porrada, mas também acontecendo, que é o mais importante. Bom, e aí eu queria trazer para vocês um exemplo prático de como na Pangeia, que é a empresa que eu estou hoje, um ecossistema de ESG e inovação, como é que a gente tenta traduzir essa teoria toda que eu vim contando para vocês para a prática. Um exemplo é o exemplo de projetos, projetos de impacto. A gente tem um projeto dentro de casa que chama Conexão Caatinga. A Conexão Caatinga, ela fala sobre empreendedorismo em regiões não tão óbvias assim. Então, a gente foi para um recorte de território mais no interior. A gente foi para áreas rurais, a gente foi para o bioma da Caatinga. Não é um bioma tão glamuroso quanto a Amazônia ou não tão conhecido quanto a Mata Atlântica, por exemplo, mas ele é um bioma muito importante. Mas por que eu estou falando tanto disso? Porque aqui a gente já começa a aterrissar conceitos dentro de uma proposta de trabalho. Bom, o Conexão Caatinga, ele fala do empreendedorismo, ele fala de aprendizado e ensino, porque a nossa principal moeda aqui dentro de negociação, vamos dizer assim, é a educação. É o nosso ponto de partida. Ele fala também sobre conectividade e ele fala sobre igualdade de oportunidade. Mas mais do que tudo, ele fala sobre continuidade. Lembra do longo prazo? Conexão Caatinga, ele não começou agora. Ele continua de um projeto que já vinha acontecendo e ele faz parte da trajetória de continuidade e de escalabilidade do impacto. Bom, aqui a gente conectou com ODSs. Lembra os ODSs? Objetivos pelo Desenvolvimento Sustentável? Tem quatro ODSs principais que esse projeto endereça. O que significa isso? Significa que os indicadores por onde a gente mensura o impacto dele estão ligados com esses temas. Tema da educação, tema da inovação, que é o ODS 9, o tema 10 da desigualdade ou da igualdade de oportunidades e o tema 15, que é da vida terrestre, que fala sobre vida natural, vida biosfera, fala sobre recursos naturais. E aqui, dando exemplos de indicadores que a gente coloca e que a gente já mensura nesse projeto. Dentro do recorte social e econômico, a gente tem 2.150 mulheres lideranças e 59 jovens que vão fazer parte dessa trilha de aprendizado que vai debruçar sobre o assunto comércio eletrônico. É uma trilha que, de novo, não é óbvia para esse território. É uma trilha que pode ser uma grande virada de chave, uma oportunidade gigante para esse território. e ela vai principalmente conectar a produção que hoje existe nesse bioma lá no interior do Brasil com o mercado consumidor. Esses empreendedores, especificamente, eles produzem de forma extrativista. Então, a gente está falando de castanhas, estamos falando também de ovos, mas aí a venda é mais regional. Mas são esses tipos de produtos consorciados com manter a natureza em pé. Manter e, na verdade, restaurar a natureza. Bom, outros indicadores que a gente também usa. Faturamento, porque, afinal de contas, se o G não estiver lá, a gente não está falando de SG. Tem um potencial de faturamento de 4 milhões para essas cooperativas que vão ser aceleradas pelo projeto. Mas esse também pode ser um pouquinho maior. Vai depender muito de como a galera vai engajar no projeto. E aí, falando um pouquinho do recorte ambiental, por conta dessa produção acontecer em áreas nativas ou áreas regeneradas, tem, naturalmente, um recorte de proteção ambiental. Então, aqui a gente fala de quase 17 mil hectares de matas, de áreas produtivas, que vão acontecer dentro dessas matas naturais, dessa vegetação natural do bioma. Bom, legal falar aqui 17 mil hectares, até para a gente ter uma noção de tamanho, é equivalente a mais ou menos 11% do Parque Nacional da Chapada da Diamantina. Então, é área para caramba. E aqui, já chegando nas mensagens finais, voltando para a ideia do tripé ambiental, do social e da governança, que mais que a gente pode trazer para dentro dessas agendas para que ela ganhe mais força e ela ganhe mais agilidade? A gente estava até agora há pouco, inclusive, num painel, discutindo justamente isso. Discutindo como é que a gente pode trazer ferramentas e não só ferramentas, mas aprendizados e toda agilidade, por exemplo, do mundo da inovação para dentro do ESG. Como é que tecnologia vem ajudar a ESG? Bom, uma conclusão bem rápida que a gente chegou foi, quando a gente fala em ESG, a gente fala sobre muitos obstáculos, sobre muitos problemas. metodologia ágil da inovação, ela pode vir aqui pilotar os famosos MVPs para a gente ganhar tempo e testar hipóteses. A gente pode, inclusive, evitar de perder tanto tempo de negociação e convencimento de CEOs em ideias e propostas e testar. Deu certo, eu tenho números, fica muito mais fácil de seguir essa jornada. Então, é aqui que a gente começa a falar sobre o futuro do ESG. ESG, inovação, tecnologia, tudo junto e misturado. Não é para ser coisas acontecendo em separado. A gente precisa integrar essas agendas e unir esforços. E falar em ESG é, no fim, falar de uma relação de causa e efeito. Lembra da balança? Em algum momento eu falei da equação que está desbalanceada. A gente precisa colocar isso de novo aqui num formato mais equilibrado. Então, para isso, a gente precisa falar de estratégias integradas. A gente precisa falar da tomada de decisão com o ESG dentro dessa tomada de decisão. Isso tem que vir para a conta. O ESG, ele precisa também falar e trazer para dentro das empresas a jornada da transição do carbono neutro. Muito se fala na crise climática, mas a gente precisa conversar muito sério sobre o que é essa tal de neutralização do carbono. Tem aqui uma zona meio estranha, onde tem espaço para muito ESG washing, como a gente diz. Bom, spoiler também do painel que a gente discutiu. E só porque eu estou falando de mudança climática, na verdade, de neutralização, tem uma discussão acontecendo justamente agora sobre esse assunto, que é até que ponto as empresas se escondem atrás dessa neutralização do carbono, ao invés de agir ativamente e falar não só neutralizar, mas a neutralização é no curto prazo. A longo prazo eu tenho metas que vão reduzir a minha pegada. Não é só sobre neutralizar, é sobre reduzir. Bom, enfim, tecnologia precisa entrar aqui também no processo para acelerar. E aqui eu já deixo a mensagem final, que é a gente precisa parar de falar. A gente fala e fala muito. É importante falar, gente. Tanto que eu estou aqui palestrando loucamente. Mas a gente precisa trazer isso de forma concreta. A gente precisa começar a fazer as coisas de forma diferente. Senão, os resultados vão ser iguais. Bom, mensagem passada. Deixo aqui os contatos. A gente não tem muito espaço para perguntas no painel, que nenhum pessoal colocou. Na verdade, no palco aqui. Mas acho que fica aqui a dica. A ESG a gente precisa fazer e fazer para ontem. Então, é isso. Obrigada.